Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight pra gente jogar com a nova DLC Outrapassa Basicamente todo mundo tá chamando ele do Coringa né cara, porque de fato ele lembra muito Coringa cara Esse último Coringa que lançou aí, sei lá, do... né, que o cara tinha meio que uma aparência meio funkeira e tal Cara, eu posso falar pra vocês que eu curti o estilo dele, a mecânica de jogo eu até gostei um pouco tá Não achei algo tipo, ah velho, nunca vou jogar com esse Killer Mas ao mesmo tempo não achei ele tão forte, acho que talvez falta masterizar um pouquinho tá Quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários Vou falar rapidamente aqui das perks dele Essa daqui vai ser muito interessante combar com agitation, com força... Aquela de carregar o cara mais tempo no ombro né, ficar com ele mais tempo no ombro Porque cada vez que eu estiver carregando alguém no ombro, todos os sobreviventes do meu raio de terror sofrem o efeito exposto por 20 segundos Então imagina, um agitation com isso daqui, com persistência insana, mano... O cara no ombro, alguém vem fazer body block, toma hit kill, velho, vai dar pra fazer uma buildzinha bem meme com esse perk, tá? Esse daqui é basicamente um bamboozle de X Sim, eles não tiveram muita criatividade pra fazer esse perk, tá? Basicamente botaram um bamboozle de X, só que quem ativa esse bamboozle é o sobrevivente Se eles fizerem um fast vault na janela, esse perk vai ser ativado e vai trancar a janela aí, se eu não me engano, nível 3 por 14 segundos, tá pessoal? Basicamente, tirou o X, não tem mais o efeito E esse último perkzinho aqui, cara, basicamente ele lembra muito aquele perkzinho do Fred Remember Me, se eu não me engano Só que o do Fred, ele deixa a barrinha ali pra abrir o portão mais lenta Essa daqui no caso, a entidade tranca a alavanca mesmo, a entidade bloqueia a alavanca Até um total, pelo menos aqui no nível 1, com 8 segundos Se eu não me engano, 32 segundos se eu não estiver errado com a matemática, tá pessoal? Para cada sobrevivente diferente enganchado, eu posso juntar até 4 stacks, somando aí um total de 32 segundos De... de trancar ali as alavancas pro sobrevivente não poder abrir o portão Interessante perk, pode ser que caia bem numa build de indie game também, tá? Mas nada muito meta, nenhum dos perks aqui é tipo meta, vai virar um meta, meu Deus do céu Todo mundo vai sair usando que nem louco, tá? Mas são perkzinhos interessantes E tô levando a seguinte build pra ele, tá pessoal? Feitiço controle da plateia, e ele é um killer bem lupável, tá? Ele é um killer 4.4, é um killer mais lento que o padrão, certo? E na check ele é bem lupávelzinho, tá? Eu tive um pouquinho de... como é que eu fazia? Um pouquinho de dificuldade com ele na check ali na primeira partida que eu joguei Então eu resolvi botar esse perk, tá? Pra gente não perder muito tempo na check, certo? Cada vez que sobrevivente, pula uma janela, faz um fast vault E essa janela trancada, correto? Então esse perkzinho cai muito, muito bem Cada vez que eu chuto o gerador, esse gerador ganha o efeito ali do sobrecarga Que acrescenta uma skill check muito, muito, muito difícil Quando ele voltar a fazer esse gerador, quando ele tocar nesse gerador de novo vai vir uma skill check muito difícil E se ele errar esse skill check, regrede 5% de gerador Combando aqui, obviamente, com o Assinji do Carrossel, né? Pra gente regredir 25% instantaneamente, fazer aquele combozinho de 30% de regressão E obviamente chamado da enfermeira Pra gente ver quem tá se curando até 20 metros no nível 1, perfeito, pessoal? Ele é um killerzinho que, por ser 4.4, não curti tanto Mas eu gostei bastante do estilo, aparência, eu achei interessante, tá? E no caso, nos addons, eu tô levando o pendrivezinho, tá? Aumenta moderadamente o medidor de laceração de todos os sobreviventes E tô levando a pulseira, aumenta moderadamente o tempo que leva para o medidor de laceração começar a cair Eu curti esse combo, achei interessante e, obviamente, de oferendas Botei um molho pra gente tentar matar todo mundo na animação dele, se possível, perfeito, pessoal? Grande abraço a todos vocês, espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de deixar o like, se eu postar um comentário que é extremamente importante Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu fui Tamo junto Ok Hum, mapinha não muito bom, velho Mapinha não muito bom Ok, o jogo já tá me comendo um tempo O que eu gostaria de estar jogando Obrigado Eu não sei se esse tempo também conta pra esse sobrevivente, esse bug Ok 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 Dois geradores no começo da partida é delay, né, velho É delay Vem cá Eu já tô vendo que esse killer vai ser dependente de Bambuza Top 2 The Weasel Ou Andar em Ruins Corrupt Intervation E... Corrupt Intervation 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 Não, 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 não. Deixa eu só garantir mais uma pessoa machucada. Boa. Ah, nem fudendo que eu fiz isso. Quase. Eu nem reparei que ela tava com uma lanterna na mão. Vou pegar as faquinhas. Maravilha. Não era pra mim ter tomado esse stone. Eu vou subir ali em cima pra dar um pop, vai. Até que eu consiga. É, eu não consigo exatamente, né? Mas agora eu consigo. Esse cara aqui basicamente já vai tá morível já. Show. Já tô imaginando umas builds em a meta pra ele. Aqui não tem mais pilot, ela já gastou. Dead Hard. Mentira, velho. Fora demais pra dar o... Deitar ela na faquinha. Deitar na faca vai ser bem difícil, cara. Principalmente em mapa fechado. Boa. Tem bastante dessa animação de... Recarregar, velho. Beleza. Aí tu tá estrolando, né, velho? Tu tens todo mundo pra correr, cara. Todo o mundo. Tu tens um mapa inteiro pra correr. Tu corre pra onde? Pra cima do killer. Não, era isso que eu queria. Ele fica rindo, velho. O cara é tu que tinha life. O cara é tu que tinha life. Um dos grandes problemas dele é que ele é 4.4, cara. Patrulhar mapa não vai ser algo muito bom. Isso. Alguém vai ter que sair dali pra ir lá salvar o cara, né? Será que eu consigo na faquinha? Ah. Ok. Caramba, todo mundo tá morível, velho. Mas ninguém... Porra. Foi. Ok. Não sei. Ela quis ver o Mori, talvez. Caraca, velho. Olha, olha, olha. A gente que era querendo botar a lanterna, mano. Eita porra. Quem é o próximo que vai tomar Mori aí, velho? A Fang. Gigão, você tá tunelando a Fang, cara. É a primeira que eu vi. Ela tem Dead Hard. Foda-se, gasta teu DS, velho. Gasta, gasta teu DS. Eu não vou ficar perdendo tempo, não. Vamos lá. Hum, ela não foi pra janela God. Ah! 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 Eu vou quebrar isso aqui, vai. Vou pegar mais faquinhas. Gostei do killer até, cara. Mas não é um killer forte não, velho. Bem longe. Mas eu peguei. Ah, tu não é morível ainda, cara. Tá de sacanagem, velho. Ok. Será que eu consigo pegar na faquinha, velho? Eu quero pegar na faca. Ok. Dá morir na tua amiga logo, então. Vem cá. Mas tem que ser num lugar aberto, né, velho? Será que eu possa ver? Bora lá. Vem cá. Wakanda! Na cara. Toma aí, ó. Estilo Gambit, ó. Quem conhece o Gambit, velho? Ou Gambit. Né? Gambit. Gambit. Eu acho que é assim que se fala, né? Tá do meu lado. Cara, eu quero derrubar alguém na faca, velho. Mentira que não tá pegando essas facas. É, derrubar o cara na segunda vez na faca vai ser difícil, mano. Então eu vou... Show, cara. Consegui derrubar na faca, velho. Bora, 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 bora. Não vou mais perder muito tempo, não. Vem cá. Toma, 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 toma. Aqui, ó. Pega a minha fotinha aí, meu autógrafo. Dá pra cá. GG, velho. Olha aqui, ó, hatch, ó. Pra cara já tá naquele... As portas, velho. Curve-se aí. Diante é o Coringa, velho. Mais um. Toma, 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 toma. Aqui, ó. GG, pessoal. Partidaça, partidaça. Gostei. 3, 3, 7 e 6. Ok, mano. Ah, o cara que forçou esse mapa. Eu sou muito fã desse mapa não, mas deu bom, velho. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário, que ajuda demais na ligação dos vídeos. Grande abraço a todo mundo. Falou, falou, e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.